A informação que tem é que cerca de 15 homens, por volta de 1h10, 1h15 da manhã, chegaram e veio um grupo em busca do destacamento, alvejaram o destacamento com tiros e arrumaram o banco. Primeiro eles foram no destacamento? Um grupo no destacamento e outro no banco, se dividiu. Pois não. Aproximadamente 15 homens? É, aproximadamente uns 15, né? Quantos carros nesse sinistro? Bom, dizem que eles estavam, assim, não é normal, né? Moto, mas dizem que eles usaram motos. E um carro apenas. Apenas um carro? Apenas um carro, dizem, né? E moto, coisa que é estranha, né? O banco ficou totalmente destruído, o Banco do Brasil? Totalmente, totalmente. Não tem mais coisa, né? Aí eles, os policiais estavam no destacamento, né? Eles vieram para o destacamento, né? Primeiro, tudo da mesma hora, né? E cobriram o destacamento. Quantos policiais em Saboeiro? Três. Três policiais? De três a quatro. Tem informação de que direções surgiram? Não, não tenho. E nem informação sobre valores? Também não. Alguma informação pode ficar à vontade, tá bom? E as viaturas estão no encalço, né? Não teve vítimas. E nem ninguém foi usado de refém? Não, nada. Nem vítima, nem refém. Mudaram o policiamento do destacamento para não sair, né? Troca de tiro. E o policiamento também revidou, né? O policiamento daqui. Tocou tiro ainda.